Como assim? Essa daqui? Ih, como assim? Clarinha, me conta que tá acontecendo. Que o Lédizinho é pai dela agora. O Lédizinho tá pegando a... O Lédizinho é seu pai? Tá conhecendo, o Lédizinho tá conhecendo a mãe dela. Calma aí. Ah, tá, entendi. Ah, entendi. Eu só tenho dois pais. Ah, entendi agora. Só dois? Só? É o Dabiel e o P.K. Só ele, não tem outro não. Ih, tem que tá vendo essa merda ali. Esse bagulho vai dar um bolo louco. Ah, sim, né? Acho que não, acho que não. Acho que é dela. Ela foi, acho que ela foi. E aí, Galeguin. Fala aí, irmão. Fotei, irmão. Cheguei, mano. Cara, não aguentava mais ver meu rosto. Teve que tirar três dias aqui da cidade, mano. O cara falou que eu tava trabalhando muito. Tava, tava focado. Ela falou vai tirar férias, seu noiado. Você não dá para a gente trabalhar. Ah, é amontada. Como é que... Eu tô de volta, tô de volta. Ainda na atividade aí, no proceder, então. Os caras forjaram as parceiras. Fojaram, mano. Fojaram, meu. A maldade pura. Eu não canso de fazer essas paradas. E os caras não metem o louco, não, viu? Se metem o louco, já... Você tá ligado, tá fudido agora, né, Doigete? Você tá ligado, você... Fala aí, Dabiel. Eu não faço isso. Eu falei, mano, tem muita gente que faz isso. Aí eu fui o que tomei no cu, tá ligado? Mas acontece. É, aquela, né, mano. Sei lá, parça. Tipo assim, se é um bagulho que não tá afetando ninguém, mano. Acho meio zap da parte dos caras que ele prejudicar alguém, tá ligado? É, fora. Eu já falei isso, mas acontece. Eu não falo nem prejudicar, parça. É inveja, papo reto. Eu acho que é isso. Eu falei a mesma coisa. Basicamente, mano. Zap pra caralho. Mas é isso, pô. Vocês estão amiguinhos vocês dois agora, né? Tipo, antes vocês se parpavam, pô, agora tá maneiro, né? Ah, tá maneiro. Eu nunca fafei ele, não. Pior que eu nunca fafei ele, não. Só umas cinco vezes. Só algumas vezes. Eu merecia, merecia, merecia. Eu também, eu mexi o louco também. Eu não megava pra nada. Oi, amigo. Cara, revisão, gordinho. Aí depois geral ficou suave, aí todo mundo ficou mec, aí geral mec e é isso. Agora tá geral amigável. É, o que é bom, assim, que é bom, o cara passar aí. É, o Geras, é, o Geras. Ah, ainda, Gu, vai lá, vai lá, daquele jeito. Valeu, valeu, Gu, vai lá, fórmula. Ei, GG, da minha moto. Ah, da sua moto você não cuida, né?